Caderninho da Bel, com Bel Pézzi. Muito bom dia pra você, Bel. Bom dia, Milton, e bom dia, ouvintes. Qual é a história que você traz pra nós hoje? Olha, hoje eu vou falar de dois valores, duas palavrinhas que eu vi numa palestra que me fizeram pensar bastante. Na palestra na Abbott, uma empresa bem grande, de vários serviços médicos, e eles falaram que dois dos maiores valores pra eles são adaptação e questionamento. Adaptação e questionamento. E eu achei aquilo muito interessante, principalmente os dois juntos. Por quê? Adaptação. Quando a gente pensa na importância de ser flexível, na importância de saber que às vezes tem soluções melhores do que as que a gente pensou, saber que existem caminhos alternativos, ótimo, né? No mundo, até Darwin já falava, né? Quem sobrevive é quem se adapta mais rápido. Mas quando você coloca adaptação junto com questionamento, mostra que a sua adaptação não é feita de qualquer maneira. É feita depois de observação, depois de perguntas, depois de ter certeza que aquilo faz sentido, né? Pra aquilo que você acredita. Então, eu achei que esses dois valores juntos, que às vezes são até, né, um pouquinho um contra o outro. Quem questiona muitas vezes não se adapta, né? Quem se adapta muito fácil às vezes não questiona tanto. Mas eu achei que os dois juntos, tendo um balanço, pode ser algo bem interessante para os seus projetos, né? Levar sempre contigo a ideia de questionar antes de simplesmente aceitar. Mas, se fizer sentido, se adaptar. Quer dizer, adapte-se, mas tenha argumentos para isso. Faça isso de forma justificada. Pra saber se você está fazendo de forma justificada, e se os argumentos são bons, você tem que questionar. Exatamente. Eu achei tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderoso. Hashtag de hoje, adaptação e questionamento. E você pode mandar a sua história também pra nós no cadernidabel.com.br Até amanhã, Bel. Até amanhã. O aprendizado que fica quando eu vejo que a Malala ganhou o prêmio é que a gente precisa, sim, levantar a nossa voz. Na minha história também, quando eu reparei que eu tinha uma voz sobre empreendedores e sobre educação, eu quis agarrar todos os canais pra falar algo relevante, pra falar o que pudesse ajudar as pessoas. Todo mundo ficou boquiaberto, porque, poxa, pera aí, eu não tinha reparado. Com essas pessoas que estão aqui, com as pessoas que a gente tem, com as discussões que tem, no total vai ter três anos de horas de conteúdos discutidos. Por exemplo, uma das meninas fazia cadeiras feitas de sacolas de plástico. Ficou lindo, inclusive, o projeto. Quem soubesse, quem na Cartier tivesse aprendido tudo, soubesse responder as perguntas em relação ao prêmio, em relação aos projetos das mulheres, poderia concorrer. Eles me deram uma bolsa parcial. Pra mim, eu achei pouco. Fui lá, renegociei. Eu recebi que cerca de 50% de bolsa. Só que tem muitos trabalhos que você pode fazer. Então, por mais que às vezes a gente se assuste, poxa, nossa, como eu vou aracar com isso? Eu não tenho como pagar.